E aí galera, Marcos Finerai na área, olha o que chegou aí gente, nova jet branca 2021, ela é linda hein gente Pronta, já tá ficando pronta, ó, aqui ela já está ficando, acabou de ficar toda a montagem Agora eu vou apresentar ela aí pra vocês, ela já lá embaixo 2021 branca, olha que linda gente, show hein Essa aqui a galera pira por ela, olha como ficou linda a frente dela Esse adesivo preto com a linha vermelha, ficou linda hein Nova jet 2021 branca, olha que linda galera Mostrar aqui todos os detalhes aí, vamos puxar ela assim Olha isso, essa branca é show viu papai Olha a frente dela gente Top, vai encontrar ela aqui comigo Com o Marcos Finerai, o WhatsApp está aí embaixo Envio pra todo o Brasil, mediante pagamento de frete Quer simular o frete, só me chamar aí no meu WhatsApp Top hein, ela é branca pura hein, não é aquele branco amarelado não né Essa tá linda viu, uma roda preta Gosto chique demais hein Tá show hein Já vai deixando o like aí ó, gostou da branca? Deixa o like Se inscreve no canal Marcos Finerai Abre aqui o banco Tá molhado aqui, eu já mandei montar rápido Pra vocês verem Manda aí pra vocês Tá lindona hein Desculpa aí o barulho aí da oficina O pessoal tá montando moto Olha os detalhes dela O valor dela Marcos R$7.390 Na data de hoje né Tô de bola Partida elétrica Olha o painelzinho dela Indicador de marcha Indicador de combustível Show hein Já mando Eu envio ela já com a entrada USB Aqui debaixo do banco né A entrada USB dela vai aqui Tanque Então é isso aí galera Gostou da jet branca? Vamos dar uma Deixar mais ela assim Deixa o like Tá lindona hein Top Freio CBS Combinado A disco na dianteira Essa tá chique É isso aí gente Até o próximo vídeo Fé no pai Que o mal cai O que nos une É maior do que o que nos separa Fé em Deus sempre Trabalhe Que você consegue realizar seus sonhos Valeu Valeu Tchau 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 Tchau